Calma, aí Bora Dá um oi aí Bora Só vou fazer um ajustezinho aqui Aí tá bom Vambora Ó, tem uma fara aqui na direita já Caramba Ó, tem uma fara Na direita, ele vê se consegue matar Tá Ah, morri também, o Roadhog me puxou Suavão Então, a gente A gente não é nenhum tipo de pro player, mas né Só gravando aqui pra se divertir mesmo É que tem que deixar claro, né Porque Ah, tu morreu Eu ia falar pra tu ir no objetivo Tá, tem três caras no objetivo Eu tô vazando Ai, divá Cuida que tem uma para ali Nossa senhora Só tem eu no ponto Nossa, eu vi, mano Ah, mano Ah, mano Nossa, a fara me salvou agora É, para Ai, cara Ai, a Zara tá quase morta Ai, tem uma fara aqui Meu Deus Ferrou E eu com pouca vida E eu com pouca vida Cuida que o Roadhog lutado da Ana ali Vem pro ponto Vem pro ponto Ah, sei lá Opa Então, gente É porque Na verdade a gente é pro player, tá Não, mentira Foi Não, mas sem brincadeira, velho Depois tu vai ver na gravação Tinha dois caras quando eu ulti Tá, beleza Vamos segurar Eita, tem um Roadhog aqui Tá quase morto Ai, se curou Bosta Vem, vem, vem Tá Tem uma Fora Ai Roadhog 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 Zara Aqui no lado Nossa Fora no ponto Fora no ponto Cadê? Correu Correu, correu 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 ai 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 boa matei o mazari ainda vai lá vai lá que calma aumenta um pouco aí que tá né tá tenso bagulho oi ah será bora bora vai aqui pra esquerda que tem um tem um roadhog ai morri to vivo me ajuda me ajuda tem uma azar e um é tem uma galera aqui pra falar a verdade meu deus me ajuda me ajuda tem um roadhog o mazari um junk rat falou ai caraca mano me ajuda preciso muito de ajuda aqui ai ai boa quebrar a armadilha dele aqui vai no road vai no road morreu matei matei o widow junk o guinji ta com pouca vida matei fora 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 morreu roadhog e tem um ranzo aqui mano e tem um ranzo aqui mano e a mano ele pegou cura velho a velho tomei um headshot e é tá dando pro tá funcionando caramba mano vem vem ah nossa agora eu voltei que nem um mongol mano nossa mano eu voltei com tipo 50 de vida mano beleza matei a fara tá tem um ranzo e umas áreas no ponto ah agora tem mais um cara ali que eu não consegui ver vai aproveita eu vou te dar da coisa isso boa não mas valeu valeu deu pra tirou os cara do ponto ai boa ai boa é tirando aquela ult de mongol que eu dei antes foi boa partida ah beleza né ah ele vai empurrar um cara pra fora é é grande bosta vota eu ali é montanela rua é o nome do cara mano né né beleza valeu galera é é é é é é é é é